Réveillon chegando e as famílias começam a se organizar para a passagem de ano. Algumas, em vez de passar em casa, preferem se reunir, reunir a família, né, ir a shows e eventos públicos na cidade. Mas as crianças menores de 18 anos podem frequentar esses ambientes? Um adolescente pode ir sozinho a um evento, por exemplo, de ano novo? O que é preciso para não ter problemas com os filhos e evitar a dor de cabeça nessa virada de ano? Para esclarecer as nossas dúvidas sobre esse assunto, está aqui no estúdio a advogada Renata Vilas Boas. Boa tarde, doutora. Boa tarde. O que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente em relação a essa frequência de crianças e adolescentes em eventos, não só agora, claro, que a gente vai ter muita festa agora no fim do ano, mas em todas as festas? Bom, quando a gente olha o Estatuto da Criança e Adolescente, a gente vai encontrar ali o direito ao lazer, né, então direito à cultura, aí eu tenho todas as espécies de festas e eventos que essa criança e esse adolescente pode, de forma geral, participar. E ele tem também o direito à convivência familiar, que é estar com seus familiares nesses eventos. Então, assim, de forma ampla, a criança pode participar. Mas aí eu vou olhar qual é o tipo de evento, né, o que que tem nesse evento para ver se essa criança pode estar sozinha, né, tem que estar acompanhada do pai ou representante legal. Então, aí eu começo a ver que tipo de festa que eu estou falando. Então, se é uma festa em casa, a princípio a gente não vê nenhum problema e essa criança poderia estar ali presente, né, interagindo com os demais familiares. Mas no momento que você sai, que você vai para a rua, aí eu vou perguntar qual é esse espaço? Esse espaço, ele está, tem condição de receber uma criança, um adolescente? E aí eu vou começar a ver quais são festas e quais são os eventos no qual elas podem ou não estar presentes. Quer dizer, uma festa numa boate, por exemplo, ou num clube que começa lá por volta das 10 horas e vai até as 4 horas da madrugada, com bebida, né, que as pessoas vão ter acesso. Nesses eventos, eu posso levar um filho menor de idade, independe da idade, se estiver comigo, por exemplo? Faz diferença a idade, se é criança ou se é adolescente. Então, assim, para menor de 16 anos, que eu falo que ele vai ser mais ou menos presente com o pai, com a mãe, vai estar ali presente, não teria problema de estar nesses ambientes. À medida que a idade vai abaixando, aí já fica complicado. Então, assim, levar um bebê de um ano, seis meses para uma boate já não pode. Então, quando você olha o evento, qualquer evento, para que ele seja realizado, ele pede, tem que tirar os alvaraz, né? Então, ele tem que ir à administração pública, informar que tipo de evento e qual é a faixa etária. Então, se é uma faixa etária livre, qualquer criança, então, poderia estar. Criança tem que estar acompanhado de representante legal. Já o adolescente não precisaria, acima de 16 até os 18 anos incompletos, não precisaria de estar acompanhado, desde que tivesse essa autorização. Essa autorização, ela vai ser feita pelo pai, pela mãe ou representante legal, vai até o cartório, vai reconhecer a firma e, normalmente, a gente ainda pede que sejam feitas em duas vias, para uma ficar na portaria do evento e a outra com esse adolescente. Então, nesse caso, eu estou vendo o quê? O ambiente que ela está e qual é a faixa etária. Existem algumas situações em que essa faixa etária seria, sei lá, 16 anos e eu tenho aí uma criança com 8 anos. E esses pais querem levar. O clube ou a boate vai dizer, não, você não pode entrar aqui. E aí existe a possibilidade de ingressar pleiteando uma autorização judicial. Só que, nesses casos, eu tenho visto que as decisões são no sentido contrário, de não permitir que essa criança adentre a esse espaço, porque não é o espaço para ela. Doutora, os filhos vão crescendo, né? Vão crescendo. Daí, vamos supor que a criança estava lá, sempre ia com o pai e com a mãe, estava acostumada e, nesse evento, atingiu uma certa idade, 16, ah, quero ir sozinho para um evento. Que não seja, por exemplo, uma boate, como a senhora falou, que precisa de uma autorização especial, mesmo sendo maior de 16 até os 18 anos, mas se for na casa de um vizinho, um conhecido, um amigos da família, mas esse adolescente vai sozinho para essa festa, que, geralmente, as casas, às vezes, fazem uma festa grande, assim, que vai muita gente. Nesse caso, precisa, se o pai não estiver presente? Bom, como essa festa é uma festa particular, assim, limitada à família, não é uma festa paga, essa autorização desse pai para esse adolescente frequentar não precisa de ter essa rigidez que se tem quando eu estou falando de uma festa paga, uma festa pública. Então, eu não precisaria de buscar esse caminho. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, ainda tem dúvidas a esse respeito. Só um minutinho, por favor. Nós voltamos a falar aqui no estúdio com a advogada Renata Vilas Boas, que hoje conversa conosco a respeito da autorização para menores entrarem em festas, principalmente nessa época do ano, né, que é véspera aí de Réveillon, muita gente está se programando para isso. Doutora, quais as punições? Você só já falou, né, quem precisa, quem não precisa ali para entrar, que tem que ter uma autorização especial e qual a punição para a casa de show que deixar inadvertidamente uma criança entrar num local que não é para ela, né? Bom, no primeiro momento eu tenho a aplicação da multa e pode chegar até o fechamento do estabelecimento. Então, eu tenho aí a possibilidade dele ficar fechado, simplesmente falar, vou lacrar esse estabelecimento e aí eu tenho todas as consequências econômicas em razão disso, né? Então, imagina aí uma boate ficar 15 dias fechado, né? Então, são as duas hipóteses previstas no Estatuto da Criança e Adolescente. Quer dizer, tem que pedir autorização ali, quando perceber que tem um menor na fila ali para entrar, entrando com os pais ou sozinho ali entre 16 e 18 anos, tem que pedir essa autorização. Aonde o pai consegue essa autorização? Qual o procedimento? Bom, normalmente quando a gente está falando dos shows, na própria página do evento, ele já tem um modelo padrão, né? Que esse modelo tem como origem a vara da infância daquela localidade, que são os dados necessários, né? Então, eu, pai, representante legal de fulano de tal, com a sua qualificação, autorizo o meu filho, aí vem dizendo. Então, já tem modelos aí pela internet disponíveis. Mas, diante desse modelo, preenche-se, aí vai até o cartório, tem que fazer a autenticação com reconhecimento de firma daquele genitor, para que esse adolescente possa, então, ingressar nesse estabelecimento. Quanto ao estabelecimento, ele tem que fazer a fiscalização. Então, assim, eu estou visualizando a fila e aí tem que ter a carteira de identidade, a autorização que vai ser mostrando que está ali com a autorização do pai. Isso depende também do estabelecimento, fazer uma análise prévia antes de vender bebida alcoólica? Porque é uma linha T, não é ali. Um adolescente que tem 17, 16, 17 anos, às vezes aparenta ter mais idade, mas ele tem que pedir a documentação? Tem, obrigação dele. Só que, infelizmente, às vezes a gente tem um colega que tem mais de 18 anos, que adquire esse produto, não vai consumir e passa para esse menor de 18. Então, assim, eu ainda tenho que fazer uma fiscalização dentro do evento. Às vezes, quem está fazendo a venda, ele checou, me dá a sua identidade, quem é você e pega a informação. Só que entregou o produto e aí se repassa para um menor. Isso ocorre também em supermercados, por exemplo. Então, vai um maior de 18, adquire ali a cerveja, enfim, a bebida alcoólica e saiu do estabelecimento, do lado de fora vai e entrega ali o pacotinho com aquela compra. A autorização, essa autorização que a senhora falou, vale só para aquele evento específico, daquele dia? É, as autorizações, elas são concedidas para eventos específicos, né? Então, você vai ter que colocar o local, a data, o horário, então, assim, das 11 às 4 da manhã, fechando bem qual é o evento que se refere àquela autorização. Papel do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar pode ser achonado quando, por exemplo, estiver alguém numa festa e perceber a presença de crianças ali que não deveriam estar ali ou de menores consumindo bebida alcoólica? Pode chamar o Conselho Tutelar? É o órgão específico para ser chamado? Na realidade, o Conselho Tutelar, ele pode estar presente porque ele passa a ser o vínculo entre a comunidade e o Poder Judiciário, mas eu tenho, dentro da vara da infância e da juventude, esse papel de fiscalizar também. Então, ligaria para a vara da infância e requereria. Ou, então, para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Então, eu tenho aí quatro possibilidades para poder estar trabalhando, né? Fazer a defesa daquela criança que estaria consumindo essa bebida alcoólica. Doutora, para a gente encerrar a nossa conversa, qual a orientação para os pais nessa época do ano que vão levar menores de 18 anos aí para eventos, então, para não ter dor de cabeça? Cuide do seu filho, né? Fique atento porque... Providência e documento, né? Documentação, mas assim, além de você pensar em bebida alcoólica, a gente tem muita coisa que acontece nesses eventos, então, fique o tempo todo perto do seu filho para evitar que algo aconteça. Às vezes, você até entregou para o seu filho um refrigerante, mas alguém passou e jogou ali dentro uma droga e essa criança, esse adolescente veio e consumiu. Então, assim, é ficar atento o tempo todo. Tá ótimo. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com Renata Vilas Boas, que é advogada e conversou com a gente a respeito da autorização e de todo o cuidado que é preciso ter com os filhos menores de idade nessas festas de fim de ano. Obrigada. Até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigada.